Recentemente foi publicado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro em seu site e em página nas redes sociais a confirmação do aumento da carga horária de filosofia e sociologia para o ano de 2017. Conforme foi publicado em diário oficial em maio de 2016, teremos um avanço significativo na pauta de nenhuma disciplina com menos de dois tempos de aula por semana. Uma boa notícia para centenas de professores que hoje encontram-se precarizados em condições de trabalho e realidade pedagógica. Pois para completar sua carga de trabalho, muitas vezes esses professores têm que trabalhar em vários colégios, acumular vários diários e também muitas obrigações burocráticas. Ganham também os estudantes, que vão ser assistidos com aulas mais elaboradas e mais ricas. O aumento da carga horária de filosofia e sociologia no estado do Rio de Janeiro é fruto de uma longa luta que começou em 2012, logo após a diminuição de um tempo de aula dessas disciplinas. Mudança promovida por Wilson Rizolia, economista que esteve na frente da Secretaria de Educação e secundarizou a formação humana em nome de uma visão economicista voltada para a criação de números para levar o Rio de Janeiro no ranqueamento da educação a nível nacional. Durante esses quatro anos, tivemos três greves na educação e os professores de filosofia e sociologia fizeram sua pauta aparecer nas ruas e em diversos espaços de discussão. Como está apontado pela Saduque, em 2017 teremos mais um tempo de aula no primeiro ano para a disciplina filosofia e sociologia, ficando para 2018 o aumento de mais um tempo no segundo ano do ensino médio. No entanto, nem tudo são flores. A nível nacional, a reforma do MEC retirou a obrigatoriedade do oferecimento da disciplina filosofia e sociologia. O tamanho do estrado para essas disciplinas só vai ser medido depois da apresentação da base nacional curricular. Convidamos toda a sociedade para apoiar e defender o aumento da corgora área de filosofia e sociologia no ensino médio da educação pública do Estado do Rio de Janeiro. E também a defender o ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio em todo o território nacional. Em prol de uma educação crítica voltada ao questionamento e à reflexão. Queremos uma educação de qualidade para o filho da classe trabalhadora. E para isso filosofia e sociologia são fundamentais. Todas em defesa da educação pública. Todas em fal windows de filosofia e el braços de filosofia e sociologia flora.